Diarreia na mente, comprei esse liquidificador no ferro velho Já dei uma lavada nele Agora vou dar uma desinfetada Vou desinfetar ele Vou fazer uma... vou falar de uma vitamina Primeiro vou dar uma desinfetada nele Joguei álcool gel Comprei no ferro velho Álcool gel Álcool gel, joguei um bingo E um pouquinho de candida, IP Pra desinfetar o bicho Pra desinfetar a tampa dele que é de borracha Vou desinfetar Vou desinfetar Álcool gel Álcool gel e o intercântico Tá bom, já desinfetei Agora eu vou jogar fora essa água Vou jogar fora, certo? Vou jogar fora Vou tomar uma água ali Pronto Já dei uma lavada Passei uma água nela Tá limpinho Vou colocar aqui Embaixou Já vou tirar isso aqui Deixa eu jogar uma água aqui também Só pra... Tá limpinho Tá limpinho Líquidificador Agora eu vou pegar uma albumina 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 Deixa eu ver como que é o nome disso aqui Albumina Max Max Titanium Vou colocar uma albumina eu tô só fazendo um vídeo aqui ó max titânio aqui pra ver se dá pra vocês verem melhor aqui eu não vou explicar o que é a albumina que eu não sei aqui é um andro de bicicleta aqui é um andro de bicicleta tem que ter vitamina e coca aqui mais um copo se eu pegar o guardanapo agora vamos pôr um pouco de água abomina max titânio abomina max titânio abomina max titânio abomina max titânio asamu zo menino mas Vamos lá. Para quem anda de bicicleta igual eu, eu ando muito de bicicleta, então eu preciso de vitamina. Preciso de ter vitamina no corpo. Vamos lá. Vamos lá. Será que eu coloquei errado? Você viu que eu desenfeitei, passei álcool gel, passei álcool gel e coloquei candida também. Você coloca candida, um copinho de massa magra. Isso daqui é albumina. Albumina é clara de uva. Albumina... É o que eu tenho que ler aqui. Isso aqui é nosso. Albumina. Cheguei aqui. Quem me deu isso aqui foi meu sobrinho, que eles não estão usando mais. Eles não estão fazendo exercício. Mas como eu ando muito de bicicleta, então eu preciso de ter muita energia. Eu gasto muita energia. Olha lá. Albumina, Ray Protein, concentrado. Colágeno, hidrolisado. Max Titânio, suplemento energético para atletas. Sabor morango. Vamos ver o que que tem aqui. Vamos ver o que que tem aqui na albumina. Albumina contém valor energético 604 calorias. Entendeu? 2.536 calorias. Carboidrato, 132 grama. Proteína, 0,9. Gordura saturizada, 0,4. Gordura trans, 0,0. Não tem nada de gordura trans, ainda bem. Fibra alimentar, 183 miligramas. Cálcio, 151 miligramas. Valor diário é referência com base a uma dieta de 2 mil calorias. 0,4 miligramas. Ou 84 miligramas. Seus valores diários podem ser maiores ou menores. Depende de sua necessidade energética. Valor diário não estabelecido. 0,5 miligramas. 0,5 miligramas. 0,5 miligramas. Doceira, 2 miligramas. Proteína concentrada de sora. De leite. Não contém glúte, contém não, não, não. É para a energia. Entendeu? pra mim que anda de bicicleta gasto muita energia pra vocês que já viram meus vídeos aí já viram meus vídeos aí no dia real na mente porque o dia real na mente entendeu? tô com 999 inscritos falta um só pra inteirar os mil quando inteirar os mil só alegria aqui é pra ter energia energia pra mim amanhã que amanhã vou longe amanhã eu vou fazer mais vídeos pra vocês é só você se inscrever no meu canal pra me ajudar comprei no ferro velho é velho, o bagulho é antigo eu mostrei pra vocês tem até maçã ali que eu levo de manhã quando eu vou pras viagens pra vender humm que gatange vai tomar mais vai tomar mais vai tomar mais vai tomar mais tem que tomar tudo tomar tudo pra não estraga tá dando pra vocês verem aí aqui o meu ciclo meio que chica eu não coloco leite porque já é coisa e o leite é isso aqui provoca gás provoca gás peiro pra caramba mas a vantagem é que dá energia e eu faço com água não faço com leite humm que gatange aí é que dá energia as vezes no meu vídeo eu dou uns arrotos aí é por causa disso aí mesmo essas maçã aqui eu vou levar de manhã pra mim poder fazer as caminhadas pra ir pra longe você viu que o rolê que eu dou de bairro então é longe então eu preciso de energia energia se tá ligado com o que é né o que é né inscreva no canal diarreia na mente tomando albumina albumina pra poder fortalecer pra eu poder fazer as viagens pra vocês daí ó músculo músculo forte entendeu aí diarreia na mente albumina inscreva no canal inscreva no canal pra fortalecer abraço melou tudo minha mão até mais